Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje é uma continuação imediata da primeira leitura de ontem, que nos apresenta o seguinte, diz que os apóstolos foram presos, que estavam pregando a palavra, estavam pregando Jesus ressuscitado, e um anjo do Senhor veio e os libertou, e eles conseguiram ficar livres, e o que foi que eles fizeram? Eles voltaram para a praça, voltaram a pregar aquilo, voltaram a fazer aquilo que os tinha levado à prisão, quer dizer, numa lógica meramente humana, isso não se encaixa, se o anjo os libertou, seria compreensível, esperado até, que eles descem no pé, que eles fugissem, mas não, eles voltaram a fazer aquilo que provavelmente os levaria novamente à prisão. Quando nós vemos que Pedro faz parte deste grupo, quem conhecia Pedro, nós estamos aqui apenas alguns dias da ressurreição, quem conhecia Pedro, há de se perguntar, algo aconteceu? Alguma coisa muito poderosa aconteceu no coração desses homens, porque de covardes e medrosos, eles agora estão cheios de coragem, ao ponto de colocarem a própria segurança e a própria vida em risco. Os soldados dos fariseus vão até eles, os prendem novamente e trazem, e diz aqui, que o sumo sacerdote começou a interrogá-los dizendo, nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus, apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem, quer dizer, eles não só pregavam Jesus, como estavam dizendo, foram eles, esses poderosos, que mataram Jesus, quer dizer, eles estavam fazendo tudo aquilo para tornar as suas próprias vidas difíceis. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus primeiramente, é preciso antes obedecer a Deus que aos homens. Meus irmãos, a Páscoa, uma das graças que a Páscoa nos concede, é esta clareza, esta compreensão de que uma outra vida nos foi dada, e porque uma outra vida nos foi dada, esta pode ser perdida. Uma das graças da Páscoa é o dom da fortaleza, e do amor a nosso Senhor, que fazia com que, uma vez compreendendo, que uma outra vida lhes foi dada, e de que um amor novo surgiu em seus corações, eles estavam dispostos a perder tudo, mas a não perder aquele em quem eles tem tudo. Eles tem uma outra vida, eles tem uma felicidade duradoura, eles tem uma riqueza que não passa, que a ferrugem não destrói, nem a traça corrói. Em Jesus, em Jesus ressuscitado, eles tem todas as coisas. Aqui meus irmãos, falei aqui da graça de uma nova vida, do dom da fortaleza, do amor a Deus, todas as graças de quem necessitamos, para que adiramos, para que nós nos agarremos a nosso Senhor, e não o percamos por coisa alguma, e é exatamente isso que nós precisamos, durante esse tempo da Páscoa, pedir. Mas padre, como é que eu irei pedir todos esses dons? Peça simplesmente o Espírito Santo. Até Pentecostes, a igreja de uma maneira, todo particular, de uma maneira única, ela invocará o Espírito Santo. E é exatamente isso, o que São Pedro, cheio de coragem, ele diz, ele diz, e disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Isto é, esta união, ao ponto de ele tomar o Espírito Santo, como testemunha de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Santa Teresinha, ela tem um poema, em que, de alguma maneira, expressa, que expressa essa realidade, de uma maneira poética, mas não menos verdadeira. Em Deus, temos todas as coisas. Eu gostaria que você, agora, pensasse em três coisas importantes para você. Três coisas verdadeiramente importantes para você. Não é uma frase de impacto, não. Gostaria mesmo que cada um aqui pensasse. Três coisas, por mais impossíveis que se lhe pareça. Três coisas, três coisas muito importantes. Pois bem, tudo isso, nós temos em Deus. Era esta convicção interior, que fazia com que os apóstolos estivessem dispostos a renunciar tudo. Era esta, a motivação, que os tornava capazes desta abnegação, deste desapego de si mesmos. Não é que os apóstolos, eles eram heróis, a maneira, compreendido de uma maneira humana. Que eram ascetas. Que eram pessoas capazes de uma renúncia extrema de si mesmos, mas de uma renúncia por nada. Não, eles estavam renunciando essas coisas por tudo. Eles estavam renunciando essas coisas passageiras, que na verdade são nada, por tudo. Por tudo que não passa. De modo que, essas três coisas que eu pedi que vocês pensassem, eu pedi três coisas apenas para que vocês não passassem a manhã inteira pensando. Mas tudo isso, nós temos em Deus. E é esta verdade, que a nossa alma custa acreditar. E que nós precisamos pedir a Deus, que Ele nos conceda esta graça do Espírito Santo, esta graça do ressuscitado, para que eu compreenda, que toda felicidade que esse mundo pode me oferecer, eu tenho em Deus. Eu tenho, quando tenho Deus, e melhor, tenho uma felicidade mais perfeita e duradoura. Todo gozo que esse mundo pode oferecer, seja um gozo físico, um gozo espiritual, seja um gozo pela boa comida, pela saúde do corpo, por uma vida confortável, seja um gozo que nós temos pelos amigos, pelos filhos, pelos pais. Tudo isto, eu tenho em Deus. Seja a felicidade de morar num lugar bonito, no alto de uma montanha, com uma bela paisagem, num lugar tranquilo e em paz. Tudo isto, eu tenho em Deus. Seja a alegria pela realização de todos os meus sonhos, pela presença dos entes queridos. Tudo isto, eu tenho em Deus. Eu tenho se tenho Deus. Foi isso que fez, por exemplo, com que os missionários abandonassem família, conforto e segurança, e se embrenhassem na mata, e se perdessem no deserto, e fossem para lugares difíceis, colocando a própria vida em risco. Foi esta riqueza que as virgens encontraram, e por causa disso abandonaram toda a felicidade que poderiam ter em um matrimônio, em um casamento. Foi isso que os religiosos encontraram, esta riqueza que fez com que eles abandonassem toda a riqueza que o mundo pudesse lhes oferecer. Esta verdade em Deus, eu tenho tudo de bom que este mundo pode oferecer, e muito mais. Então, Santa Terezinha, em um dos seus poemas, ela diz, ela diz aquilo que nós já sabemos, mas sabemos como um ensinamento externo. Sabemos apenas por um conhecimento intelectual, não por uma experiência no Espírito. Ela diz, quem tem Jesus, tem tudo. Desprezando as alegrias desta terra, busquei a Deus. És o meu Cordeiro, ó meu Jesus, que eu amo, e tu me bastas, ó meu bem supremo. Em ti, eu tenho o céu, a terra e tudo. A flor que eu colho, ó meu Rei, és tu. Isto é, ela que amava as flores. Então, em ti, eu tenho todas as flores, as mais belas, as mais perfumadas. Em ti, eu tenho o céu e a terra e tudo que eles contêm. Toda a felicidade que possamos imaginar. Junto de ti, verei também Maria, os santos e a família que me deste. E nós poderíamos dizer, verei os que, aqueles que pertencem à minha vida, aqueles que pertenceram à minha família e aqueles que um dia pertencerão. Porque se eles estiverem no céu, eu os terei a todos. E atrás, deixando o exílio desta vida, vou encontrar de novo o lar paterno no céu. É por isso, meus santos, que os apóstolos, eles estão dispostos a deixar tudo. A perder qualquer coisa. É por isso que Santa Teresa d'Ávila, ela gostava de dizer, quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. É por isso que São João da Cruz, de quem Santa Teresinha bebeu muito deste ensinamento, ele gostava de dizer que Deus é o tudo. Deus é o seu tudo. Em Deus, ele tem tudo. Todas as coisas. E esta sabedoria que nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda, porque senão nós viveremos neste mundo com a fé imperfeita e sempre pesarosos por aquilo que não temos e gostaríamos de ter, por aquilo que perdemos e não mais possuímos. sempre com aquela tristeza no coração, por quê? Porque esquecidos de que nós temos muito mais, nós temos tudo. De modo que, se temos tudo, podemos desprezar tudo isso que, na verdade, é nada. Meus irmãos, esta é uma verdade, é uma sabedoria de Cristo ressuscitado. É uma graça que Cristo ressuscitado nos concede, mas que nós precisamos pedir por meio da nossa intimidade com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos concede esta sabedoria, esta compreensão destas verdades já ensinadas por Cristo, presentes no nosso coração, mas presentes de uma maneira externa, exterior. Tudo isso que eu falei, vocês sabem. Mas eu tenho certeza que vocês não sabem ainda como podem saber. Porque, se você ainda se sente apegado a tantas coisas, se você ainda se deixa levar por tantas coisas neste mundo, ao ponto de perder a Deus, ou dele se afastar, ou perder a alegria de possuí-lo, é porque isto ainda, nem de longe, é uma verdade profunda no seu coração. Você que está ouvindo esta palavra, você que vai receber Jesus na Eucaristia, peça ao nosso Senhor esta graça. Meu Deus, eu quero crer de uma maneira nova, que em Ti eu tenho tudo. Eu tenho toda a felicidade. E aqui, eu gostaria que você pensasse em tantas coisas que para você são importantes. Em tantas coisas que você já tem, ou que gostaria de ter. E que você pedisse a Deus a graça do Espírito Santo, para que comparando-as com Deus, você visse que elas não são nada. E que em Deus, você tem tudo isso, e muito mais, de uma maneira perfeita e perene. De uma maneira perfeita e para sempre. De uma maneira perfeita, sem enjoar. Sem que daquelas coisas, nós nos cansemos, nem com elas nos acostumemos. Peçamos ao nosso Senhor, que nos conceda esta graça, de modo que nós, à maneira dos apóstolos, estejamos também dispostos a renunciar o que for necessário, para que não percamos aquele que é o fundamento, e o significado último da nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.